Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre e você está assistindo o canal Estação Tem. Hoje, pessoal, eu trago para vocês a análise e as minhas opiniões sobre o fone de ouvido Ace Fast Crystal T6. Um fone de ouvido Bluetooth que promete entregar um excelente custo-benefício para você que quer um áudio de qualidade e também quer uma autonomia de bateria muito boa. Será que vale a pena? Será que eu posso recomendar? Assista esse vídeo até o final que você vai saber certinho todas essas informações. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, é claro, depois da vinheta. E galera, esse daqui já é o vídeo de análise. Se você quiser ver o vídeo de unboxing, eu vou deixar ele aí na descrição ou no card aqui no cantinho para que você possa assistir e ficar sabendo aí todo o conteúdo da caixa, ficar sabendo todos os detalhes, o que vem com o fone, o que acompanha ele e assim ter uma ideia ainda mais completa do que você vai estar recebendo aí na sua casa. E eu já estou com ele aqui, pessoal. O que eu posso comentar dele a princípio? A primeira coisa que a gente pensa num fone de ouvido, com certeza, é a qualidade de áudio, porque é justamente isso que o pessoal mais busca em um fone de ouvido. A respeito da qualidade de áudio deste carinha aqui, o que você pode esperar? Bom, nessa semana inteira que eu estive usando ele, que eu pude experimentar e saber como que é a questão do áudio e até no serviço e em lugares movimentados, eu posso falar para vocês com toda certeza, pessoal, que este fone aqui, ele entrega um áudio de excelente qualidade. E isso não é só por falar não, tá, pessoal? Eu já testei diversos fones de ouvido, porém esse carinha aqui, ele entrega um áudio que é um perfil mais flat, então significa que ele não vai ser muito puxado para os agudos ou para os graves. Ele é bem balanceado. E o que que isso é bom? Isso é bom porque você pode fazer uma equalização de acordo com o seu gosto. Se você quer uma música com mais agudos, você equaliza os agudos. Se você quer uma com graves, você aumenta os graves. Então ele responde muito bem a equalizadores, então você pode tratar a música de acordo com a sua preferência. Outra coisa legal, pessoal, é que esse fone, conforme você aumenta o volume, mesmo no máximo, mesmo com equalizadores, ele não estoura o áudio. Tem fones aí, até mesmo dessas faixas de preço, que você encontra esse aqui, que quando você aumenta o volume, quando você começa a equalizar, ele acaba perdendo a qualidade de áudio, às vezes acaba estourando algum agudo, algum grave, e isso acaba tirando aquela imersão. Este aqui, ele não faz isso, então significa que você vai ter uma qualidade de áudio excelente. Outra coisa interessante é a questão do volume, pessoal. Isso é um ponto interessante a se comentar. E o volume deste fone, ele é alto, certo? Você coloca aí na metade, você já consegue ter uma altura no volume que vai te atender para boa parte das ocasiões, pessoal. E é um áudio limpo, é um áudio que não tem ruidinho, não tem aqueles cheadinhos conforme você vai equalizando. Coisa que acontece em vários fones mais baratos. Então, este é um ponto muito forte desse fone aqui. É um áudio com muita qualidade, certo? Mas, nem só de qualidade de áudio é feito os fones. Afinal de contas, quando se trata de fones Bluetooth, esses carinhas aqui você precisa ter uma autonomia de bateria boa. Não adianta nada você ter um fone de excelente e ter que ficar carregando ele a cada uma hora. E esse cara aqui, eu vou falar a verdade para vocês, é um bichinho duro a bateria, hein, pessoal? A bateria é um ponto que eu, nossa, eu nunca tinha um fone de ouvido com uma bateria tão boa, cara. Eu usei essa semana inteira, e olha aqui, ó, eu não sei nem se vai focar a tempo. Tá com 88% de bateria, 86 na verdade. É claro que eu não uso o dia inteiro, eu uso por sessões rápidas de até uma hora. Mas é que nem eu falo, cara, tinha um fone que eu usava assim a semana, e no meio da semana eu já tinha que carregar. E esse aqui não, eu já usei diversos dias no horário de almoço, até depois, quando eu cheguei em casa. E mesmo assim, ele tem uma autonomia muito boa. Eu tenho certeza que na minha frequência de uso, né, que não é um uso muito exigente, mas eu sei que esse cara aqui pode me entregar muito mais que uma semana, tá? Às vezes duas, três semanas, ou quem sabe até um mês. Se você tem um uso um pouco mais intenso, se você fica o dia inteiro ouvindo música, se você quer fazer sessões muito longas ouvindo música, é claro que vai durar um pouco menos, né? Mas dependendo do seu uso, ele chega a uma semana fácil, hein? Isso é uma coisa que esse fone promete, pessoal. Bastante autonomia pra você poder ter a bateria, pelo menos pro dia todo, cara. Eu acho que o dia inteiro você não vai ficar sem bateria aqui pra esse fone, tá? E eu ainda acho, pessoal, que dependendo muito da questão do volume, da equalização que você faz, eles acabam diminuindo um pouco a autonomia. Então, é o que eu falo pra vocês, pessoal. Mesmo ouvindo em volumes muito altos, mesmo ouvindo aí uma sessão muito longa aí, ainda assim ele vai ter uma bateria que vai durar um dia inteiro. E é claro que a capinha aqui vai conseguir carregar os fones durante até mesmo uma semana, dependendo do seu uso aí. Na questão da construção, que também é um detalhe interessante a se comentar, aqui na capinha, pessoal, ele tem esse meio acrílico, assim, é tipo um visual bem diferenciado. Inclusive, o fone é fora, muitas pessoas podem achar um incômodo, mas eu acho que é uma praticidade, na verdade. Porque como ele tem essa capinha aqui, que inclusive é muito macia, e aí, galera, eu gostei muito dessa capinha, cara. Ela é deliciosa, cara. Dá vontade de ficar alisando essa capinha. Você pega o fone aqui e você tira, ele já tem aqui. Então, se você quer, tipo, um saque rápido do seu fone, você já abre aqui a capinha e já puxa. É muito simples e é muito fácil, pessoal. Outro detalhe bem interessante é que ele sinaliza os fones que você está pegando, então ele mostra quanto de carga tem o lado direito, quanto que tem o lado esquerdo. Então, se você gosta de usar um fone por vez, caso você esteja num lugar que tenha mais pessoas, você pode utilizar um fone e ainda saber quanto de bateria ele tem. E, por causa dele ter uma carga interna em cada fone, ele acaba durando bastante tempo. Então, você pode só colocar um fone e ouvir durante bastante tempo. Aqui, inclusive, pessoal, ele tem os LEDs que sinalizam. Deixa eu tirar a capinha novamente. Ele tem os LEDs que sinalizam. E você consegue saber exatamente como está o funcionamento aqui do fone, qual lado está conectado. Ele informa aqui a bateria geral, inclusive a bateria de cada fone. Isso é muito legal, porque você sempre vai saber quanto que realmente você tem de carga em cada um. coisa que em diversos outros fones mais baratos e até alguns mais caros, você não encontra, às vezes, uma marcação tão interessante das informações que você precisa, que é justamente a bateria. Então, às vezes, você tira um fone e aí, de repente, ele está com pouca carga. E aí, você acaba já tendo que trocar ou botar de volta para a capinha para ele poder carregar. E aqui, nesse caso, não, pessoal. Você sempre vai saber quanto de bateria você tem em cada fone. Outro detalhe bem interessante é que ele vem com um conjunto de várias airtips para você poder trocar. Então, dependendo do formato da sua orelha, pode ser que você troque aqui a almofadinha. porém, ainda assim, ele vai conseguir se encaixar muito bem no seu ouvido. Outro ponto legal para comentar, galera, é que aqui ele isola muito bem. Ele tem um isolamento acústico muito bom. Então, quando você coloca os dois fones, agora eu já não estou ouvindo muito bem o que está vindo daqui desse lado. Quando eu coloco os dois fones, se eu errar a narração, é até porque fica meio estranho. Parece que eu estou falando e, tipo, está só... Vem quando você tampa os dois ouvidos, né? Tampa os dois ouvidos e é como se fosse assim a sensação. Então, ele isola muito bem, o que é muito legal, porque quando você está em algum lugar movimentado, você consegue ouvir bem melhor a música. É bem legal, pessoal, porque você consegue aproveitar a sua música, tá? Então, para quem faz atividades externas e quer ouvir música, você não vai perder a imersão da sua música por causa do barulho externo. Então, ele isola muito bem o som. E, galera, no mais, não tem tantas outras informações que eu poderia passar para vocês, mas é o que eu falo, pessoal. O que é essencial, o que é importante, esse fone aqui é muito legal. Eu gostei muito da qualidade. Eu realmente estou... Nossa, cara, eu estou muito animado, porque eu nunca tive um fone tão bom igual esse. É aquela situação, é um fone que tem uma bateria muito boa, tem um áudio muito legal, ele tem uma praticidade de uso muito legal também. E isso significa, cara, que ele tem tudo que a gigantesca maioria das pessoas buscam em um fone. E essa estética aqui, galera, é realmente bem legal. Quando ele bate a iluminação, ele reflete tudo, porque é como se fosse, tipo, um vidro, assim, né? É muito bonito, é muito estiloso. E eu amei esse fone, cara. Eu amei esse fone. Mas bem, pessoal, então foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like para estar fortalecendo, porque isso me ajuda demais, pessoal. E mais uma vez, repetindo, se você tiver interesse em adquirir o fone, confira aí na descrição, que eu vou estar deixando o link para você comprar o produto. Bom, mas então foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Você vai por sempre muito bem-vindo. E eu vou ficando por aqui, galera. Um abração e até o próximo vídeo. Fui!